E aí pessoal beleza meu nome é Marcleito Osato e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube tava ali na comecei o vídeo na Avenida Vicente de Carvalho estou aqui na Avenida Tomóvel Clube e vou pegar o retorno aqui debaixo do metrô para ir em direção a Barra da Tijuca E o pessoal sempre pede aí para dizer o nome dos lugares por onde eu estou passando né no caso aqui Avenida Pastor Martin Luther King Jr que é o novo nome da Avenida Automóvel Clube E aí eu quero falar com vocês a primeira coisa mostrar aqui não o pedal eu tô olhando para frente tá pessoal o extensor do pedal de freio cara ficou muito bacana ficou muito bom o cara o senhor não muito fácil freio é muito fácil mesmo com firmeza tô sentindo firmeza né eu tive um bom feedback aí do pessoal que usa esse pedal da Tacama Parts aí né no Instagram e no Facebook pessoal que diz que usa no off diz que é muito bom para o off então um uso pesado assim né uso extremo né para moto né E aí bom então é muito legal esse daí esse tipo de feedback de quem usa extremo eu uso aqui normal né mas meu aqui no pé do freio no pé e caraca fica muito top né e tem gente que já me contou que usa também na Londres falando das novas pedal do freio para que até menor do que a Teneré é sei lá sei que todas as novas que eu andei eu eu tinha uma enorme dificuldade de acionar o pedal do freio não sei se a posição da pedaleira mudou mudou alguma coisa é o vendedor de água aí ó o vendedor de refrescância o vendedor de refrescância então o feedback aqui né eu não acho que não sei se vai dar para filmar eu não peguei sinal fechado né se você ver um carro da polícia para logo na frente para filmar para vocês mas vou botar a foto aí na tela é para ver como é que ficou aí né a foto e você já deve ter visto aí no vídeo de instalação né que eu vou ver se eu publico esse vídeo aqui logo depois do vídeo de instalação eu tenho outros vídeos aí da moto aí para publicar gravado antes da instalação dele né mas eu vou vou ter esse país e visualmente também ficou bonito cara fica muito fácil acionar o pedal do freio só pisar bem na pontinha dele ele aciona bem o freio é muito legal muito firme muito firme mesmo gostei né ficou muito bacana e é um acessório da tacama parte né é muito útil é barato no 40 e pouco 50 reais uma coisa assim né e é um acessório barato que dá uma firmeza aí para você né você que também serve na crosta eu confirmei lá com perguntaram lá na nas fotos que eu botei no instagram né e o rapaz da tacama parte ele confirmou né que serve também para crosta então provavelmente deve servir para qualquer moto aí né e no mercado né até faz malaya cb 500 x xr 300 provavelmente deve servir para broad xr 3090 mas aí você confirma com o pessoal da tacama parte né eu vou fazer o seguinte eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link direto do anúncio né o link direto do anúncio para ele o do anúncio do site deles mas eles também se não me engano eles também vendem pelo mercado livre aí você opa dois a moto ali na frente vou diminuir um pouco o ritmo é mas acho que é motoboy motoboy não moto taxista moto taxista e aqui não adianta um olhar todo vou devagarinho aqui atrás da van é mas se você aciona o freio traseiro com muito mais firmeza muito mais facilidade do pé em conta eu espero que isso aqui não seja água de esgoto eu vou deixar na descrição do vídeo o link direto do site deles é do desse extensor do pedal de freio né vou deixar bem direto aí na descrição do vídeo o link que aí vocês ficam vão direto para fazer um anúncio sem erro tranquilo e se você tiver qualquer dúvida escreva embaixo se eu não souber responder eu peço para eles responder né e a gente vai trocando informação aí valeu é isso aí pessoal é um vídeo curtinho aí só sobre o extensor do pedal do freio e as primeiras impressões depois eu posso fazer algum vídeo aí ó foi tá com que ninguém atrás pisei que dá uma firmeza legal para você acionar o freio né legal 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 gostei até parece que eu consigo dosar mais o freio né porque é maior né ela aí dá uma alavanca maior né aquele negócio de alavanca não é só a parte que você põe o pé de forma melhor você consegue dosar um pouco mais fácil aí é isso aí pessoal eu espero que tenham gostado do vídeo comente aí embaixo vamos formar um banco de dados aí sobre esse assunto aí valeu valeu é isso aí obrigado assistir meu vídeo até o próximo tchau tchau vocês me acompanham até a linha amarela e agora a partir de agora vai ser motovlog raiz e aqui tá muito engarrafado esse horário esse horário aqui o trânsito tá mais livre deixa eu vou sair de cada vez um pouco mais tarde para pegar aqui um pouco mais livre e tá muito muito fizeto muito fizeto tchau 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 t Não, 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 não. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo, tchau tchau, que é o cemitério de Inhaúma Inhaúma